Com estimativa para 250 milhões de reais, as apostas da Mega Sena da Virada foi intensificada durante os últimos dias. O sorteio será realizado hoje com transmissão ao vivo pela TV aberta. De acordo com o proprietário de loteria, as apostas nessa data triplicam. Realmente o número de apostadores na Mega da Virada triplica. Nessa semana que antecede ao sorteio do jogo. Toda essa comoção com o Natal, com o Ano Novo, a expectativa de mudar de vida. E o valor do prêmio também, que vai chegar aproximadamente em 250 milhões de reais, faz com que as pessoas se sensibilizem. Para dar conta da demanda, outros serviços ficam comprometidos por conta do grande fluxo de apostadores que aumentam as filas. Sempre movimento é bom para loteria. Os outros serviços também ficam um pouquinho comprometidos, recebimento e pagamento de benefícios sociais, mas nós temos estrutura para atender a todos. E é sempre bom poder atender. E cada um tem seu método de apostar e também já sabem o que fazer com o prêmio. O senhor vai fazer se ganhar 250 milhões? Ainda não sei. Joguei aleatório. É o que der, vou tentando. É, tem que ir planejar muita coisa, né? Primeiro eu precisaria ganhar, né? Depois para ver o que pode ser feito. Mas já já fazer muita coisa, né? Realizar muito sonho. Primeiro eu ia passear com a minha família. Depois a gente ia ver o que faz. É, sempre jogo. Já fiz um joguinho, fazia uma fezinha. Às vezes hoje é o dia, né? Mas para quem realmente quer fazer a sua fezinha, não pode reclamar da fila, porque para ganhar tem que estar no meio. Tem que acreditar, você tem que estar no meio do bolo. Tem uma piada aqui, num filme muito interessante, que tinha um senhor que ia todos os dias, durante vários e vários anos, pedir para Deus para ganhar na loteria. Eu quero ganhar, meu Deus. Eu quero ganhar, meu Deus. Por fim, Deus mandou uma mensagem para ele. Por favor, meu filho, pelo menos joga.